Considere o emprego da palavra em destaque no período abaixo. Então veja aqui neste caso, olha. Como ninguém colhe as jabuticabas, elas são comidas pelos passarinhos e até por insetos. Então a gente vai observar aqui que o como é uma conjunção subordinativa. E aí a gente consegue trocar essa conjunção como pelo jaque. E aí tem aquela ideia que a gente vê na aula de orações subordinadas adverbiais. Quando a oração é iniciada pelo como, ela está deslocada. E eu consigo trocar o como por jaque, eu sei que tem valor causal. É o que acontece aqui, olha só. Já que ninguém colhe as jabuticabas, elas são comidas pelos passarinhos e até por insetos. Está vendo? Então neste período, a palavra destacada constrói entre as duas orações uma relação semântica de causa. Show de bola? Então basicamente isso. A gente nota então a alternativa A. É ela a correta.